Olá pessoal, estamos aqui em nossa quarta edição do Arte na Rede. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma escritora que eu conheci no portal OrnitorrincoBala, de duxonline.com.br. Lá eu conheci Sônia Mar. O portal OrnitorrincoBala, do nosso querido GDUX, tem várias antologias e e-books gratuitos que a gente pode baixar e conhecer novos autores. E lá eu baixei da Sônia Mar e li dois e-books. O primeiro, 12 citações de Sônia Mar e o segundo, novas frases de Sônia Mar. A Sônia Mar, ela lançou um livro em 2020, chama Vida Iluminada. E esse livro está até disponível para quem se interessar em adquirir nas principais plataformas de vendas online. E a Sônia Mar, ela foi bibliotecária durante 25 anos numa biblioteca universitária. E ali, ela se aposentou e se descobriu uma escritora. Resolveu se reinventar. Muito bacana isso. E a Sônia, 25 anos de serviço público, minha colega de serviço público. Então, a gente aprende muito no serviço público, né? Muito bacana que a gente aprende muito. E ela, nesse ambiente, nesse mundo do saber, que é uma biblioteca universitária, ela, claro que ela não aprendeu aquilo tudo, não captou aquele saber todo que existe ali, mas ela captou o principal, que é a pegada do negócio, que é abrir os horizontes. A biblioteca, o saber, a cultura, o ensino, a educação, isso tudo é para ampliar os horizontes. E ela pegou isso aí e conseguiu aplicar na vida dela, ela ampliou os horizontes na vida dela. Ela, hoje, mora na França, ela tem um trabalho muito bacana também. Ela é presidente de uma associação que faz trabalho de conscientização em relação ao uso da água, Associação Planeta Dor. E essa associação tem um pé aqui no Brasil e um pé na França. Então, assim, é um trabalho muito bacana de conscientização sobre a importância desse bem que é a água, esse bem vital para todos nós, a importância de se preservar as nascentes, de não desmatar, justamente para preservar as nascentes, de evitar a poluição nos rios para não matar os rios. Então, é um trabalho muito bacana, muito relevante, que vale a pena ser divulgado. E isso se reflete muito nas obras da Sônia. A Sônia, o primeiro livro dela que eu li, 12 citações de Sônia Mar, são citações extraídas do livro Vida Iluminada, esse livro que ela lançou, que é uma autobiografia, ela lançou em 2020, é uma autobiografia. A Sônia gosta muito de fatos concretos, fatos reais, biografias. Então, o trabalho dela também vai muito em cima disso. Esse livro de 12 citações, ele tem as citações extraídas do livro, do Vida Iluminada, e tem citações da vida dela, de quando criança, da família. E outra pegada também que ela tem muito interessante, é a questão do coletivo, que eu observei. Ela, sempre nas frases, nas citações, ela coloca ali, de certa maneira, sempre o coletivo. Uma visão do coletivo, a importância do coletivo. Por exemplo, ela tem uma citação que fala do apoio, a importância do apoio mútuo para o crescimento individual. Então, eu achei muito legal, porque ela é afinizada com a biografia, com os fatos reais, com a concretude, mas ela conseguiu transpor a concretude, trazer para o mundo filosófico, para o mundo psicológico, motivacional, que é colocar, através dessas citações, que nos levam, provocam na gente aquela vontade ou parte, refletir mais profundamente sobre algo que ela está falando ali. Então, isso é muito legal. Ela não ficou ali limitada ao concreto, mas ela transpôs aquilo de uma forma muito interessante, de criar essas frases filosóficas e psicológicas, como eu falei. Então, a Sônia tem isso de transformar, né? Interessante. Eu quero aproveitar e deixar aqui meus parabéns para ela. Meus parabéns para você, Sônia, por você ter se transformado, se reinventado, se redescoberto como escritora. Isso é muito legal, muito bacana, muito importante na vida da gente. E parabéns também pelo seu trabalho, por ter a sua visão da importância da conscientização, do uso da água para a nossa vida, para a sobrevivência da nossa espécie. E também por esse seu pensamento, dessa importância, essa valorização do coletivo. O segundo livro dela, são novas frases de Sônia Mar. Ele é lindo, gente. Ele tem também paisagens de lagos, de natureza, onde ela fala, as citações também remetem a essa questão da água, da preservação. Inclusive, eu separei uma delas aqui para eu ler para vocês. Ela coloca fotos. Nossa, vale a pena. Dá uma chegada lá para vocês baixarem. Olha que lindo. Ela colocou uma foto de um lago, um lago que ele passa pela França, pela Suíça, é um lago bem grande. Lac Le Mans. A primeira vez que vi o famoso Lac Le Mans de perto, senti uma forte surpresa. Porque é isso que acontece quando buscamos nossos sonhos. A gente sente quando deve lutar por eles. Mesmo sem ter certeza de nada, o amanhã será sempre uma incógnita. É importante avançar na direção de nossos ideais. Então, gente, a Sônia hoje mora na França. Graças a Deus, estou muito feliz por lá. E eu quero deixar aqui o meu desejo para ela de todo sucesso. Adorei o seu trabalho. Já estou te seguindo lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vou acompanhar o seu trabalho. E quero deixar a dica aí para vocês. de duxonline.com.br Dá uma chegadinha lá. Clica, Sônia Mar. Baixe os e-books e vale a pena conhecer. Vou ficando por aqui. Um beijão para todos. E até a próxima edição. E até a próxima edição.